Vou pegar esse cabelão, enrolar nas minhas mãos Vou falar sua putaria e te encher de tesão Eu sei o que você quer, gozar gostoso mulher Então mama minha piroca, deixa eu na ponta do pé Porque quando eu boto a língua, te arrepio o corpo inteiro Eu sei que tu é gamada, vibrada nos maloqueiro Vai, toma a linguada no grelo Ela vai pro Serrão, com a sainha muito curta Ela vai pra rua do Ouro, com a sainha muito curta Ela vai pra rua da Água, com a sainha muito curta Vou socar tudo dessa puta Vou socar tudo dessa puta Vou socar tudo dessa puta Vou pegar esse cabelão, enrolar nas minhas mãos Vou falar sua putaria e te encher de tesão Eu sei o que você quer, gozar gostoso mulher Então mama minha piroca, deixa eu na ponta do pé Porque quando eu boto a língua, te arrepio o corpo inteiro Eu sei que tu é gamada, vibrada nos maloqueiro Toma a língua, toma a língua, toma a língua, toma a língua, no grelo Toma a língua, toma a língua, toma a língua, toma a língua, come a pra luchar Você está contido, o Caldeirão do Serrão